Fala rapaziada, firmeza aqui, quem tá falando é o Inês, sendo bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal The Dragon Crystal Sim, mano, na verdade era pra esse vídeo ser de Sai Arena Mas acontece o seguinte, que deu um imprevistinho e a gente teve que fazer o Dragon Crystal Porque o Sai Arena tá offline, deve estar atualizando Não sei o que tá acontecendo no Sai Arena, mas então Vamos lá, sem muita enrolação, já tô aqui com o Dray, com o Top Line E hoje eu tô na nova versão do Sai Arena e tem algo muito legal pra mostrar pra vocês Que é o personagem que não gasta aqui É, o Dragon Crystal, eu falei errado, desculpa, não é Sai Arena, não é coisa do Dragon Crystal, tá bom? Eu tô com um personagem que não gasta aqui, demorou? E o seguinte, é o Dray, Top Line, tudo bem? Tudo bom, amigo? Vocês estão preparados, mano? Porque hoje... Tá quase animado, mano Hoje, mano, ele tá animado, hoje é o Dia de X1 de vocês, vocês treinaram bastante pro X1? Sim, né, você gostou que eu deixei o Sai Arena offline? Você que deixou, por quê? Porque ele ficou offline, entendeu? Nossa, que piada décima, mano Sério que você fez piada de Top Line com Off Line, mano? Ah, cara, não me julga, mano, eu sou bonitinho Não, você é péssimo, você é nojento, ele merece perder depois dessa, velho Oi, calma aí, antes, mas eu te mostro um negócio pro pessoal, mano Se liga, galera, na nova atualização do Dragon Block C Dragon Block C, eu tô meio louco, né? Vocês gostaram? Dragon Block C, esse é do Sai, é do Sai Arena também não Dragon Crystal, isso, ó, se liga, mano Esse personagem aqui que é o Blue, que é o outro personagem, outro guardião dos novos, galera Ele tem um ataque aqui, olha esse aqui, mano, ó Não gasta aqui, ele não gasta aqui, mano O E dele não tá gastando aqui Caraca, um é super rápido, o outro tem muita defesa, o outro não gasta aqui O que dele não vai embora, mano Você tem noção, ó, eu tô usando o E, mano, infinitamente Não vai embora, tá ligado? O Bills, quando a gente ficava usando o E, não ia embora Ele é idêntico, é idêntico O E dele não vai embora, eu não sei se isso vai ficar Ou se é um bug por enquanto, deve ser um bug, né, velho Porque não vai ficar isso, mano E o ataque dele é mó legal, velho, olha isso aqui, mano Oi, né? Ô, vocês estão ligados o ataque aqui do Black, do Dark, né? Aham É, 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 é praticamente igual, mano Só que, tipo, na base Eu não aumentei nada, não tem nenhum ataque especial, tá ligado? Tá na base ainda Tá, tipo, tá zerado Ele é muito louco E aí, vocês dois, eu vou sair aqui do mapa Porque eu não posso entrar com esse personagem no mapa de vocês Vocês estão preparados pro X1 de vocês? Tá, só não sei com qual personagem eu vou Não, aí é com vocês, mano Não tem um... Ô, Top, você vai com o pau Ele vai perder qualquer um Não interessa a opção, por favor Cara, ó, mano, o personagem é de vocês, velho Vocês vão jogar com o personagem que der Hoje eu vou ganhar Você vai ganhar? Não, Top, fala aí, falando sério, vai, Top Não, não, não Não, 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 Dre, não, Dre É estratégia, mano, sem falar, velho Você tá ligado? Se falar vai ficar sem graça Ó, eu vou, eu vou criar a sala Nome da sala vai ser... É... Top Line E Dre Beleza? Brasil 1, né? É, Brasil 1 Assim, o nome da sala vai ser Top Line, tá bom? A senha vai ser 90, 90 Eu tenho que ganhar, né? Porque eu não quero ser explanado, amigo Ó, ó, mano E vale tudo Vai valer gadgets Que é aquele negócio que você pode pegar a vida de volta Vai valer o modo... Não, melhor, sem gadgets Se não vocês vão ficar até amanhã lutando, né, mano? Vamos fazer, então, sem gadgets Vale o modo besta Demorou? Que medão Vale o modo besta, então Ah, vamos ver Vale entrar todos os tipos de personagem É... Ô, Gordinho, eu tô ansioso, cara Ó, eu vou... O mapa, mano Tem que ser um mapa que nenhum... Nenhum dos dois sabe jogar Porque eu sei que você sabe jogar no Floresta Então eu vou colocar... Eu vou colocar... Você treinou em todos? Aham Caramba, velho Eu vou colocar no mapa do Dark Eu sei por de tudo, né? Eu tô nervoso, Gordinho Vai ser no mapa do Dark, mano Já tá criado já O nome da sala é Top Line Ah, não A senha é 90, 90 1, 2, 3 Valendo! Galera, esse X1 aqui Falando pra vocês É valendo Diamante Universal No Sai Arena Um código de 10 mil Diamante Universal Pra sortear pros inscritos E além disso É valendo um Contar um segredo do... Tipo, contar o segredo de quem ganhar, velho Se o Top Line ganhar Ele pode contar o segredo O que ele quiser do Dre Se o Dre ganhar Ele pode contar o segredo O que ele quiser do Top Line O Top Line pode falar um A Ele tem que escutar quieto E sem se explicar Entenderam? Aham Entendi Tá valendo já, viu, mano? Eu sei que o mapa é gigante Mas a ideia é essa A ideia é essa, mano O mapa é gigante A ideia é tipo Vocês se enfrentarem E conseguir ter onde correr, velho Eu acho que o que eu tô mais nervoso Com esse mapa aqui É porque eu não conheço ele É, essa é a ideia Eu conheço ele Você conhece o mapa, Top? Conheço, aham Caramba, mano O Top Line treinou pra caramba, viu, Dre? Bati uma já? Eu acho, verdade Mano, o Top Line treinou pra caramba Pra jogar contra você, mano Vocês querem fazer Só a parte de baixo Do mapa? É mais fácil, né? Não, não, não É mais fácil Esse mapa aqui tem parte de baixo Mano, ele tem muita parte Esse mapa, né? Você não tem noção Ele é enorme Olha lá, eu tô só vendo A batalha de vocês aqui Calma, acertei o Top? Não, não, ainda não Você quase me acertou Ainda bem que eu tô conseguindo desviar Caramba, Dre Que isso, mano? Pera de andar Nossa, Dre Caramba, velho O que foi? Nada, não O que ele fez? Nada, nada Eita, eita, eita Meu nó se empurrou Que isso? Boa, Top Line Eu sou o Inê, tá? Não sou o Dre, não Se você ver um Akati em cima Sou eu, mano Vai lá Eu vou ficar tentando Acopiar vocês por baixo Onde vocês estiverem andando Eu vou ficar olhando por baixo Vai lá Top Line tá pulando e volou Tá forrando Mano, caramba, mas já? Que fácil Sério? Mano, caramba, Dre Tá tudo bugado aqui Caramba, mano Dre, você não deu um dano nele, velho Tá tudo bugado aqui, amigo Nossa, mano Não acredito nisso, mano Não é, senhor É que tá lagado mesmo Então vamos fazer o seguinte Vamos no mapa um pouco menor A segunda chance Pode ser? Vamos Vai, vamos lá, então Seguinte, mano Voltamos aqui Já estamos no mapa floresta Que foi o mapa que os dois pediram Agora, mano É a hora da última rodada Top Line Cadê você, imbecil? Eu ia daqui do meu lado, mano Amigo, tô chegando Lado direito, Top Line Sendo pro lado esquerdo, tá? Isso É que o Top Line sabe que é direita e esquerda Olha, é o seguinte Vou explicar um negócio pra vocês Só vale até essa parte dessa placa aqui, entendeu? Não vale passar dela, mano Só vale até essa parte aqui Tanto de cima quanto de baixo Caraca, só a parte daqui? Só aí De cima só vale até a árvore Demorou? No 3 tá valendo Pode ser? Vai 1, 2, 3, valendo Eu sabia que o Top Line ia ser porco e fazer isso Que isso? Porco não, amigo Porco não Aqui é esperto, entendeu? Sabia que o Top Line ia fazer isso Ah, o Drey já tá saindo Não, calma aí, o Drey Você tá passando da placa, não, né? Não, aqui, ó Tá aqui em cima Ah, tá Ele tá indo pro outro lado, Top Então pode Olha aí, que cara nojento, mano Acertou o ataque de quem quando voava Calma aí Ah, Top Olha lá Cara, eu vou ter que contar a história do Drey Que ele fez coco na coelha Hã? Que isso? Hã? Como aí, velho? O cara, vou... O avatar entre vocês tá durando agora Na última vez, na última vez o Drey perdeu rapidão, mano Ih, Top, já perdeu o Z já Eu já Só que eu tirei dano dele Ele não tirou de mim ainda Não, mas de qualquer jeito, né, mano Já perdeu o Z, ele tá no modo besta, né? Aproveitar Se eu fosse você, eu aproveitava agora, mano Quando o modo... Ui, caramba, que me acertou Até o modo besta dele acabar Nossa Ah, mas ele é mal ruim com a vida de você, mano Por que? Acontece se o modo besta dele acaba, né? Se o modo besta acaba, você vai ter uma vantagem sobre ele, né? Ele não vai ter o modo besta e você vai ter o... Você vai ter esse ataque normal Ah, porque... Você queria ter vontade sobre mim É, eu... Drey, eu não vou querendo essa estratégia, não, viu, amigo? O Drey vai ficar parado Boa, valeu Não, é... Fica parado por mim, entendeu? Não, mano, vocês dois tem que se mover, velho Não pode ficar parado, tem que continuar Aí, boa Quando um desce, o outro sobe Eu acho legal isso Vai lá Gostou? Aham, acho legal isso aí Vai continuar batalhando entre vocês aí Eu vou ficar desviando Eu vou só desviar, mano Eu vou só desviar, porque senão daqui a pouco Os dois vão acabar me matando Olha isso Pra ver um contra-ataque do top-line daí Ele não dá quase nada de dano Nossa, sério? Sério, não dá quase nada de dano Se soltar aqui Ah, o cara do personagem mal forte Você tem o quê também? Aí, ó Caramba, ele já te acertou Ou foi você que acertou ele? Eu acertei ele Alondry Olha só, olha lá Ele bugou Ah, mas ó Ele bugou? Ele é muito porco, velho Não, vale tudo Mas ele é muito porco, né, mano? Olha isso O cara apela de um jeito tão... Ele treinou pra isso mesmo, velho Quando ele voltava treinando Não era zoeira, mano Ele apela de um jeito tão bizarro, mano Que o cara é muito apelão, velho Ele entra na terra Carrega aqui Usa Z na terra Caramba, o cara de vocês Vai durar um ano desse jeito Vai, Annie Que eu sou bom Eu sou god Tomou um ataque aí, Top? Pra ficar quieto? Ah, eu buguei O quê? Eu bugou Nossa, ele foi parar lá pro outro lado, velho Top, Annie Mais uma dessa aí E você perde, hein, mano Não pode Sério? Aham, então você vai ter que apertar Então você vai ter que segurar teu munho, mano Ui, meu Assalto aí, mano Caramba, os dois estão com a mesma Os dois estão com a mesma vida, mano Nossa, na cara, velho Pegou? Pegou? Acertou? Caramba, acertou na cara, mano Deu bem na cara dele Não é, seu filantra Sai, Annie Sai o quê, mano? Deixa eu Tô aqui moscando Deixa eu ficar aqui só Deixa eu Nossa Acertou de novo Mentira, ele te acertou, Dre? Não sei não Caramba, ele tá dando muita sorte, velho Acho que acertou, mano Fala, Dre Vai, então, vai É pro outro lado, viu Aham, não, calma Ei, não passa a árvore Volta Não passa a árvore Infeliz Tem que ser o lazarento, né, velho Ele tá vendo que sou eu Ele mira em mim e ataca ainda Nada, velho Você acha que eu quero lutar contra você? Não, eu vi que você atacou eu, velho Você é depois do gordinho Ah, tá Vai nessa Cadê? Deixa eu ver Ô, seu modo besta ainda não acabou, Dre Que porcaria é essa? Ah, é dominado, né? É dominado, é dominado Não acaba, é dominado Não acaba Meu Deus Meu Deus do céu Oxe, o Dre recuperou vida como? Ah, ele tinha o Z dele Nossa, top, ali Você tá ferrado Perdeu Nossa, top line Você se ferrou, mano Caramba 40% O Z dele recupera 70% da vida dele, Top O cara guardou o Z dele Não, Dre Eu você não mata não, velho É, top line É, top line É o ocorrido, né, mano? Cara, ó, o top Ele queria pegar muito pesado Ó, 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 ó Calma, ó, vamos fazer assim Cada um, galera Pelo óbvio, cada um ganhou um Mas o top line ganhou uma que o Dre bugou, né? Mas de qualquer jeito ele ganhou Então, ó Cada um tem direito a falar um podre de cada um E acabou Um podre só, velho Acabou Se o pessoal quiser revanche, eles vão comentar aí E vão deixar o gostei Se estiver batendo 20 mil gosteis, eu trago a revanche de vocês E, mano, pode ser o que for Vai lá Top line, você primeiro, como você foi primeiro vitorioso Dre, você tem que ficar quietinho, mano Ah, tudo bem Cala a boca, o top line Agora eu vou explanar Só quero muito ouvir o que o top line tem a falar Vai lá, top line Não, eu posso falar qualquer coisa, né? Qualquer coisa que você quiser do Dre, mano Qualquer coisa Que pelo menos seja verdade Tá, verdade, tá bom É o seguinte O Dre, ele tem um amiguinho aí na internet E, tipo, ele meio que faz uma imagenzinha de que, tipo, ele namora e etc E ele fala, tipo, ele nega e tal Que não, mas na verdade, no privado, ele namora sim Peraí, quer dizer que o Dre namora pela internet E, peraí, ele terminou? Eu tô namorável, ele terminou hoje? Caramba, mano Nossa, mano Vai, fala, vai lá Top line é um baita duncurão Peraí, ele pegou a sua namorada? Não Não foi dele Não foi dele Não foi minha Caramba E o pior, o pior Ele diz amigo do cara e ele fala que o cara até hoje Mas é amigo na vida real ou, tipo, igual você que namora na internet, Dre? Vou ficar quieto Eu não vou nem falar nada, mas eu vou dizer que... Pode falar nome, Dre, viu? É, não, na vida real não, na vida real não Mas é, tipo, o melhor amigo é virtual Então quer dizer que os dois já namoraram pela internet? É O Top line eu ainda acho que namora Tá bom, né? Mas, ó, eu vou ficando por aqui Mano, hoje a gente descobriu que o Dre e o Top line namora pela internet Então... Eu não sei mais o que falar, mano Eu vou ir embora, caso você queira mais um, sei lá, mais uns negócios assim Não sei Eu vou... Eu tô até confuso, mano Eu não sei como que eles conseguem namorar pela internet Talvez eles devem beijar o monitor Então tá, vou ir embora Tchau, fui!